Aproveitar o sinal fechado para apresentar esse carro aqui, que é o Volkswagen Move-Up Duas Portas. Eu estava há meses querendo fazer um on-board com esse carro e o Volkswagen não liberava, não liberava. O último contato que eu tive com o Up foi no lançamento dele em fevereiro. Então eu estava nervoso, já, caraca, eu tenho que fazer um on-board com esse carro, esse carro é muito bom para não fazer on-board. E estamos aqui, a versão das portas, com câmbio manual, graças a Deus, porque o iMotion é terrível. Vamos concentrar nesse daqui, que tem o excelente câmbio, o MQ200. É aquele câmbio que torna Polo, Gol, o antigo Golf, todos esses carros da Volkswagen, câmbio manual e motor 1.6, ótimos de dirigir. Porque é um câmbio bem escalonado, com curso curto, com engates certeiros, o câmbio é fantástico. Eu acho que o único câmbio do mundo melhor do que esse aqui é o de 7 marchas do Porsche 911. Tá, eu não dirijo todos os do mundo, então dane-se. Mas esse daqui, ele traz a essência dos carros bons para uma receita compacta. Ele é excelente para você dirigir na estrada, acredite. Ele fica na mão, é silencioso. O motor, esse 1.0 de 3 cilindros, ele é sensacional. Ele é silencioso, tem regimes altos. O isolamento acústico desse carro é muito melhor do que o do Fox. Isso até é um ponto particular, um ponto negativo, que eu vou explicar depois. Esse motor responde muito bem. Ele não vacila. Você consegue esticar uma marcha, você consegue ter uma retomada em terceira, numa situação que o 1.0 não teria. E ele só tem 82 cavalos. Três cilindros. De 333 centímetros cúbicos. É uma coisa assim, sensacional. Ele responde muito mais fácil do que o K1.0. Muito mais fácil mesmo. O K1.0 tem uma tendência para a detonação, quando ele está fora de marcha. Ele é muito, muito, muito bom na marcha. Chega a ser até um pouco mais figuroso do que o Up. Só que o Up você consegue ter um certo conforto. Você fica menos dependente do câmbio. E sem contar que ele é menos agressivo. Eu achei o K muito agressivo. Tá bom, era uma unidade que estava bem usada. Estava com 10 mil quilômetros. Já foi carro de pré-série. Então foi usado, foi bem amaciado. Esse aqui está com 4. E eu estou sentindo ele muito bom, muito gostosinho. Muito, muito, do jeito que eu gostaria que o meu carro fosse. E isso é um grande problema. Enfim, é um câmbio com engates bem feitos. Com uma força bem presente. Eu subi serra com esse carro no último final de semana com ele. E ele me respondeu muito bem. Em estrada, em retomadas, ele conseguia se igualar a Fiesta 1.6. New Fashion 1.6, Apolo 1.6. Então ele me surpreendeu muito. Muito estável e muito econômico também. Fez 14,4 quilômetros por litro. Com uma mistura bizarra entre álcool e gasolina que estava no tanque. E foi muito, muito bom. Agora ele está com álcool. E já está marcando 10,5. Ontem, com álcool, com gasolina, eu estava conseguindo fazer 14 na cidade. E isso também me surpreendeu muito positivamente. É um carro sólido de andar. É um carro... A suspensão dianteira é bem firme. Chega a dar batidas secas em alguns buracos. Mas a traseira é macia. Então ele meio que absorve muito na traseira, né? Quando você passa por uma perfeição, uma regularidade no asfalto. Mas em curvas ele é muito na mão, é muito neutro. A tendência dele de escapar é muito baixa ainda. Sim, até o limite que eu pude botar, né? Não sei uma pista como é que ele vai ser. Também não me interessa muito. Mas ele é muito bonzinho. Eu achei muito na medida. Por mais que muitos achem ele feio, eu acho que nenhum carro com essa proposta consegue ser bonito. Está aí o Fiat Cinquecento, está aí o antigo Renault Twingo, o antigo K. Porque o novo K também é um carro genérico. Eu já falei isso, deixa. Mas assim, não existe um carro pequeno bonito. O Smart Fortune é horrível. O Mini Cooper também tem um... Tem design meio esquisitão. Então, comparando todos, eu acho o Up até razoável. Eu acho que o design dele todo quadradão não seria um ponto negativo dele. Agora, é bom ele ser quadrado, porque ele se vale daquela mesma característica do Fiat Uno, que é aproveitar ao máximo o espaço. Então, eu tenho espaço pra caramba aqui, com outra pessoa, e atrás também vão duas pessoas a mais. Bem, relativamente bem. Há espaço pra perna bem justo, assim, mas que dá pra você matar uma carona, assim. Dá pra você dar uma carona, eventualmente. Achei bem legal. A versão das portas, ela tem portas maiores, e isso chega a ser um inconveniente. O design eu acho que fica muito melhor. Mas, até aí, isso acontece até você parar numa vaga, né? Tudo bem, vai sobrar a vaga, vai sobrar a lateral, porque o carro é estreito. Mas, você tem que abrir mais a porta. Então, você termina não aproveitando todo esse tamanho da porta. Você tem que sair por uma mesguinha, porque você não consegue abrir toda a porta. Isso é chato, né? É como se você tivesse numa picape, né? Sabeira. Também tem portas grandes. Ou, num gol, duas portas. Essa versão é a Move, Move Up. Duas portas, ela começa em coisas de 31 mil reais. 29 mil reais, não tô lembrado direito. Mas, eu sei que essa versão aqui tem o... Tem rodas de liga leve, aro 14. Tem o Maps & More, tem o rádio, tem os alto-falantes. Tudo isso é um módulo. A direção hidráulica também é opcional. O ar-condicionado também é opcional. E, no fim das contas, com também o sensor de ré, dá 38.800 na tabela atual da linha 2014. É, bem caro. Por esse preço, você consegue comprar 1K SE Plus, que é o que tem vidro elétrico traseiro e o SYNC, se eu não tô enganado. Sem controle de estabilidade de tração, que esse carro aqui não oferece. Isso é um ponto negativo também. E... Dá pra comprar um Fox Blue Motion, que usa esse mesmo motor aqui. Agora, o isolamento acústico desse carro aqui é melhor do que o do Fox. Mas... Isso é um grande problema, porque esse motor aqui, no Fox, ele faz um barulho tão gostosinho, que lembra meio Porsche, 6 cilindros. É uma coisa de louco. Eu lembro de dirigir ele na... Quando foi o lançamento do Fox, vocês viram. E eu fiquei extasiado. Agora, esse aqui, ó. Vamos lá. Estressa eu lembro direto. É um ronquinho tão gostoso que esse carro aqui não tem, por causa do isolamento acústico bom. Todo mundo quer isolamento acústico bom. Menos eu, pois. Isso até me fez gostar muito do March. Enfim. Pelos mesmos 38 e 800, até menos, eu compro o March 1.6. Acho que é aquela questão. Ou eu compro 1.0, que se comporta bem pra 1.6. Ou eu compro 1.6, com câmbio curtíssimo, barulhento e durinho, sim. Mas sem ser tão carro quanto esse daqui. Pelo mesmo preço, mais barato. É uma boa... Um bom dilema. Bom, em termos de mimos, esse aqui tem regulagem de altura do volante. Tem... Tudo bem. Vidro elétrico. Espelho elétrico traseiro. E o pacote com acesso completo, que também é um acessório opcional que eu não citei. Que é os vidros elétricos, espelho elétrico, tudo isso. Mas assim, não há grandes coisas. O Maps & More é legal, porque ele tem o computador de bordo, tem o navegador, tem o Bluetooth, ele concentra tudo. Ele só travou até agora uma vez, eu tive que soltar ele e conectar de novo. Porque os contatos são todos por trás. Mas eu tô gostando, eu achei ele bem rápido. Menos o GPS. O GPS, ele te manda acessar a saída da rodovia e depois você passou pela rodovia. Bem lento, assim, na hora de computar onde ele está. Eu termino preferendo ficar com o meu GPS do celular, como quase sempre acontece. Agora, o desempenho desse carro aqui, uuuh, uuuh, uuuh. É excelente, cara. É muito na mão. Por mais que a suspensão dianteira seja dura, ela deu uma batida agora e a traseira amorteceu. Mas eu acho correto, você não consegue fazer um carro extremamente confortável, sendo ele muito pequeno, com entre-eixos curtos, com largura muito estreita. Você vai terminar fazendo um Cherry QQ. Uma das coisas mais instáveis, é mais instável do que a Bolsa de Valores da... da Nigéria. Se ela tiver uma Bolsa de Valores, mas não dá. Ele não, ele é sólido. Tudo tem seu preço, né? Mas aí ele chega a ser agradável no trânsito, na estrada, assim. É um carro bem utilitário, bem prático. Ele é a resposta para muitas perguntas. E eu realmente vou pensar no Up com mais carinho. Mas eu vou ter que ganhar na Mega Sena pra poder comprar um, porque é muito caro. Se você quiser comprar... Porque pra você ter o Bluetooth, você depende do Maps & More. Pra você ter o Maps & More, você gasta 2.200 reais, porque você tem que comprar o rádio, os alto-falantes, preparação pra som. É bizarro. É bizarro isso. Por que eles não vendem tudo num pacote só? O Volkswagen é que me... me faz ter dúvidas sobre como a indústria trabalha com economia em escala. Que ela consegue manter dois faróis pro gol, porra. Consegue fazer cada coisa, assim. Esse aqui é o painel bege. O take tem painel cinza. O Haig tem isso aqui pintado na cor da carroceria. Porra que? Se a grande diferença pra mim entre o take e o move é que eu posso ter isso aqui ou não. Como opcional. O take não tem como. Mas tem o rádio com USB. Esse aqui só vem a entrada auxiliar. Podia ser completo, né? Mas não é. Enfim, eu acho que isso aqui é tudo que eu tenho pra falar do Up! neste momento. Os detalhes vocês verão no link abaixo na nossa avaliação do Novidades Automotivas. E eu espero que vocês gostem e que vocês passem a tratar o Up! com menos preconceito. Ele não é um carro ruim. E cá entre nós ele é muito melhor do que o Gol. Muito carro é melhor do que o Gol. mas esse daqui é uma escolha bem melhor. Você consegue viver com o Up e passar depois pra um Fox. Você consegue esquecer totalmente que o Gol existe. Ele é muito melhor em termos de posição de dirigir. O banco é mais comprido. Eu não falei disso. Por mais que ele tenha o encosto fixo isso aqui tanto faz. É macio, gostoso. Ele te abraça bem. Ele não te cansa na estrada. O Gol cansa. Eu tenho uma saveira em casa. É o mesmo banco. a mesma posição de dirigir. Cansa. Não é tão ergonômica. Então eu acho que por isso já vale muito por muito. Porque você passa o tempo todo no trânsito sentado aqui. Independente de uma boa ergonomia. Você está tudo aqui no seu alcance. Tá bom. Tem um botãozinho ali mas isso é como tudo o Volkswagen. Mas tem um câmbio bom. Tem um motor 1.0 super econômico que responde bem. Não parece 1.0 parece 1.4. E com um câmbio excelente com uma ergonomia excelente com desempenho excelente com segurança porque ele ganhou 5 estrelas no Leighton Cap. Então não tem pra mim uma escolha melhor do que essa daqui. Agora tem que pagar o preço. E esse é o grande problema. É isso. Até a próxima onboard. Até mais. Tô triste. Eu não posso comprar um up. Eu não tenho dinheiro pra comprar um up. Tô triste.